O homem, ele é, ele tende a ser sexualmente mais barato. Então, a gente poderia resumir muito grosseiramente assim, por que os homens fazem sexo? Por que eles gostam? Por que as mulheres fazem sexo? Aí vem uma lista muito grande de coisas que inclui o sexo como ferramenta de manipulação sobre o homem. E o que normalmente acontece, quando você pergunta por que o homem tal, vem uma frase. Quando você pergunta, seja lá que suja o assunto for, porque a mulher tal, vem um compêndio, né? Sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, não acho que isso é sobre sexo.